Vamos falar da BR-376 que está parcialmente interditada a partir de hoje. Boliana Rodrigues chega agora, como é que fica para quem precisar acessar a rodovia? Oi Sabrina, boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Balanço Geral. O pessoal que vai passar por esse trecho pode passar normalmente, porque na verdade, como você disse, é uma interdição parcial. A concessionária que administra a rodovia, a BR-376, informou que as faixas que estarão interditadas são as faixas centrais e da direita, no sentido Santa Catarina, entre os quilômetros 699 e 673, na altura do município de Guaratuba, no Paraná. E por que dessa interdição, gente? Devido a obras que vão acontecer na rodovia. Obras para poder melhorar o pavimento. E essas obras seguem pelos próximos quatro dias, portanto, começando hoje até a próxima quinta-feira, horário, das 8 da noite até as 6 horas da manhã. Então é importante, quem for passar por esse trecho, ficar bastante atento como está o tráfego aqui nesse trecho. É só entrar, então, no perfil da concessionária, no Twitter, que aí os motoristas conseguem visualizar como está o tráfego em tempo real. Quem tiver mais alguma dúvida, mais alguma informação, é só entrar em contato no 0800 da empresa, que está aparecendo aqui embaixo para vocês, que é o 0800 725 1771 e funciona 24 horas por dia. Sabrina? Obrigada, Poliana. É bom ficar atento, hein? Vai até quinta-feira, toda essa fase de manutenção e obras na pista para quem desce a serra. Obrigada. Em qualquer momento a gente pode voltar a conversar, tá? Ao vivo com a Poliana sobre outros assuntos aqui na nossa edição.